Uau! Lindo nos ouvidos e saindo pela boca Magia se soltando pelo ar Ai, ai, ai É fácil de acompanhar Agora vou cantar Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Quando cheguei aqui em cima Ninguém pode acreditar Eles achavam que eu era a ilusão E como foi que você fez Pra todo mundo te aceitar Pra eles é difícil acreditar Foi só soltar a minha voz E depois de resistir E eles começaram a cantar Entrando nos ouvidos e saindo pela boca Magia se soltando pelo ar Ai, ai, ai É fácil de acompanhar Agora vou cantar Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Transcrição e Legendas por Quintena Coelho